Olá, o Dedinho de Prosa está começando e hoje em ritmo de verso e prosa. Estamos aqui com o festejadíssimo Oliveira de Panelas, cantador, poeta de primeira. Oliveira de Panelas é de onde? Assim como Loures, Cê da Arábia, Tales de Mileto, Gui de Borgonha, Fafá de Belém, Tagore de Cacutá e Mandúcio da Bahia, Pinto do Monteiro, Patativa do Açaré, Jesus de Nazaré, Oliveira de Panelas. Panelas fica onde? Panelas fica numa Grécia meridional do Pernambuco e dista do Recife, 180 quilômetros. O Recife é distante de Panelas, 180 quilômetros. É o contrário, Panelas é mais importante? Mais importante do que Nova Iorque. Então você é como eu, para mim, encerraria o centro do universo. O meu é o centro do centro, é o 12 do 12. É, né? Mas aquilo ali é apenas pela estima, mas a cidade que me acolheu com o meu coração total, é aqui, João Pessoa, onde eu tenho... João Pessoa, né? É, foi para nós. Agora, Oliveira de Panelas é filho de quem? Eu sou filho de Antônio Francisco de Mero Filho e Maria Virtuosa dos Santos. O nome sugere tudo, né? Virtuosa, né? Maria Virtuosa dos Santos, que eu seria Oliveira Virtuoso dos Santos. É tão alto para mim que eu deixo Oliveira Francisco de Mero. Mas oficialmente é Oliveira... Oliveira Francisco de Mero. Francisco de Mero. Esse é o meu nome de registro mesmo. E como foi a sua... Vocês são quantos irmãos? Rapaz, em casa foram 14 irmãos. 14? É, criaram-se 11 e morreram... Agora tem 9. Tem 9, né? É, entre homens e mulheres. Como foi sua infância em Panelas? Ah, aquela infância de guri do interior. É? Aquela coisa inovidável, inesquecível. Como ainda hoje é, mesmo no tempo da cibernética e do computador, né? Criancinha no sítio, do mar, pé no chão, comendo mal. Sem perspectiva, se limpando o mato com o pai. Mas eu já sonhava alto. Trabalhou no 8? Trabalhei no 8. Eu era preguiçoso e engrandanado. E era, né? Era, porque eu queria... A arte, queria era a arte. Eu queria era a arte. Eu já me sentia artista na minha vida. Então, os voos imaginários que eu dei na minha infância foram estratosféricos. Mas essa sua afirmação reforça aquela ideia de que o artista é preguiçoso. Se não for, não é artista. O artista tem que ser mirabolante. Construir musas no espaço da mente e namorar com todas elas, sem trair ninguém. Você é namorador? Foi namorador ou é namorador? Foi no Don Juan Pobre do Nordeste. É? Mas eu gostava de ela. Mas as do Siné, do Dom Quixote. Sim, sim. As mocinhas gostavam do Don Juan, do Nordeste. Gostava, eu tinha muita namorada também. Era aquela coisa de ilusão, de adolescente, de jovem. Eu tinha muitas namoradas. Eu cantava em rádio já naquela época, em Garanhuns. Que de Panelas eu mudei para Garanhuns. Foi, né? Lá de 16 a 20... Eu passei oito anos em Garanhuns. E lá foi o meu tempo, meus verdes anos juvenis. Mas eu tive, né? Em Garanhuns, né? Eu tive amor. Não, mas eu queria falar mais um pouco da sua infância. O que foi? Você brincava de quê? Qual era o brinquedo da época? Ah, eu brincava com... Não tinha brinquedo, não. Era com aquela pipazinha, quando acontecia de vez em quando. Não podia nem comprar a linha, que fazia falta para a mãe costurar. Bola de meia, né? Bola de gude, peteca, balieira, espingarda. Eu errava muitos passarinhos. Porque eu acho que eu alterava com tanta má vontade de acertar que errava. Que errava. Balieira, um dia eu juntei cem pedrinhas bonitinhas. Igual eu já mato passarinho. Cem, do bizarro. Chega, sai pesando. Aí passei, meu dia, dentro do Matagal. Pá, pá, pá. Quando eu fui contar, não tinha nenhuma bala. Não tinha nenhuma pedrinha. Que é aquela bem redondinha. Também do outro lado, de pássaro do outro bordo. Não, o bizarro. Também não tinha nenhum pássaro. Não tinha nenhum. Eu digo que eu sou o melhor caçador do mundo. Rádio, televisão, não tinha naquela época, não. Tinha rádio. Tinha rádio. Na sua casa já tinha rádio. Tinha um radinho, campeão. Um radinho, campeão. Pegava até coceira naquela época. Era. E era? Era na casinha do sítio. Que era na casinha do sítio? Que sítio era? Recifinho era o povoado. Contador era o sítio. E dentro do sítio contador tinha o povoado o Recifinho. Que foi crescendo umas coisinhas. Meu avô disse, está crescendo. Já está ficando o Recifinho. Ah, e ficou por isso que ficou por isso. O Recifinho, é. Ainda hoje tem o Recifinho. E o que era que se ouvia naquela época no rádio? A gente está falando em que ano mais ou menos aí? Ah, nós estamos falando... Nós estamos falando quando? De mil novecentos e cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Para cá. Foi onde eu comecei a sentir a vida, né? Foi, né? E ouvia o que no rádio? Postal Sonoro. Na Rádio Difusora de Caruaru. É? Era onde pegava mais. Postal Sonoro. De música. Era música. Postal Sonoro. Você botava para fulano. Com esta página musical. E a fulana de tal. É. Que é assim, assim, assim. Roupa assim, vestida assim. E vice-versa, né? E ouvia muito também os cantadores na época. E o terço das seis, das dezoito horas. Era sagrado, né? Era sagrado. Muito, muito bonito. Eu também tinha Zé Pidunga naquela época. Eu pequenininho. Era Zé Pidunga da bodega lá. Que ele ia para a cidade de Caruaru, Caté, de Garanhuns. Fazia compras para a mercearia. Aí ele gostava muito de me ouvir. Comprava os folhetos de proezas, de façanhas, de romances. Aí eu lia no meio daquela época. Literatura de cordel. Literatura de cordel. E você ia ler. Você ia ler. Lia e apreciava. Aquilo ali era uma espécie de jornalismo, né? Levava para o interior as coisas da cidade. Ele trazia docente para a cidade e era uma permuta. Serviu muito de informação. Eu aprendi a ler. Tinha uns cordéis muito bem feitos. Que quando era para aprender, eu aprendi a ler os dois pontinhos. A citação. E Deus fez a luz. E Deus disse, faça-se a luz. Dois pontinhos, né? A reticência. Eu aprendi muito fluente de cordel. Mais do que na aula. Literatura de cordel. E escola? Você frequentou? Frequentei escola lá. Escola primária naquela época. Depois eu passei no segundo grau. E já aqui. Logo no comecinho aqui. Aqui em João Pessoa? Era. Já fiz. Foi onde eu vim passar. Fazer uns testes de conhecimento. Passei tudo. Eu queria... Me perdoe. Eu queria falar mais sobre essa literatura de cordel. A partir dessa literatura de cordel, você despertou para a veia poética? Já tinha. Já tinha? Já. Já tinha porque papai sempre botava cantadores em casa. E os cantadores de rádio naquela época influenciavam muito, né? Nos sítios. Aí eu senti algo dentro de mim que eu era cantador. E começaram alguns amigos ali. E aí eu comecei superando. Me superando. Eu falei assim, olha, esse menino é cantador. Então aqui o jornal Le Monde tem uma reportagem muito bonita minha, né? O menino cantador. É? É. O jornal francês Le Monde. O Le Monde, é. Le Monde. Ah, você deveria ter trazido para a gente mostrar aqui. Eu espero que você acredite no que eu estou dizendo, que eu tenho em meu currículo todinho, meu ouvinte querido. Aí veja bem, quem foi o cantador que você admirou, o seu ídolo, o guru? Ah, eu tenho muitos. Olha, eu tive... Guru a gente não tem tanto, não, que nem tem. É, não tem, não. Eu digo o cara. Você dizia, esse é o cara que eu me inspiro, que eu... Olha, Zé Gonçalves, de Campina Grande, Rio Retalho do Sertão. Na Rádio Clube de Pernambuco, tinha Zé, o sobrinho de Piqui. Exatamente com o Otacílio Batista, que tem a idade de meu pai, né? O voador da Paraíba. Foi seu parceiro, depois a gente fala sobre isso. É, é. Então, naquele tempo, pequenininho, eles já eram famosos. É, né? Aí eu tive essa admiração por eles. E em que momento você disse, meu pai, eu sou preguiçoso, eu sou artista, eu quero é uma viola. Ah, 12 anos. 12 anos. 12 anos de idade eu fiz a primeira cantoria com Josué Rufino. Josué Rufino? Josué Rufino. Mas você já tinha viola? Papai comprou uma rabequinha. Eu cantei com um cavaquinho emprestado. E era um cavaquinho? Era um cavaquinho, pequenininho também, e só mesmo para compor. Tinha quantos anos? 12? 12. 12 anos. E comprei, ganhei 100 mil reais da minha parte. Foi, né? Comprei pão com agorizada, foi pão. Pense numa festa, pense num restaurante de luxo. Sim, mas quando você disse, papai, eu quero ser cantador de viola, foi o que ele disse? Eu já cantava quando eu viajei para Garaiuns, em 62. Eu já fazia cantoria, tinha cantado dois anos, com o Mané Hermínio na Redondeza. Ele ia comigo, depois disse, não, vai, Mané Hermínio faz a Redondeza. Aí, quando eu saí de casa mesmo, ele disse, meu pai, tchau, que eu agora vou. Ele disse, você vai, é. Ele disse, vá com Deus. Me deu o dinheiro na passagem. Lembra quanto era nesse tempo? Que ele me deu? Sim. O dinheirinho, não lembro, não. Era tão pouquinho, era só para viagem mesmo. Só para viagem. E eu fui, com a graça de Deus, mergulhei. Era como um astronauta viajando no desconhecido do universo. Eu disse, mas é tanta coragem. Como foi que eu atravessei esse rio bravo? Como foi que eu escalei essa montanha da vida? Então, há dezenas que eu conheci. Fazei muitas. E lá eu fui para São Paulo. Foi para São Paulo? De Garaiões eu fui para São Paulo. Oliveira, a história está muito boa, mas daqui a pouco a gente volta. Já, já estaremos de volta com o Dedinho de Prosa. Hoje o Dedinho de Prosa está conversando com Oliveira de Panelas. Oliveira, uma coisa é você dizer, eu vou ser artista, eu vou ser repentista. E outra coisa é você sentar para enfrentar um companheiro no repente. A primeira vez, como foi? Foi com o João Azuero Fino. Aonde? Foi em Panela, no Recifinho, na minha casa. O papai fez. Foi no teste. Era meu teste com 12 anos. E o cantador tinha que ser fraco. Tinha que ser fraco. Era tudo arrumado, né? Traz um caba fraco para meu filho triturar ele aqui. A mãe gostava da cantoria deles. Mas era um teste. Era um teste. Aí eu passei no teste. Mas na segunda cantoria eu fui com ele de novo. Mas na hora, você não gaguejou, não esqueceu o verso? Não, não. Eu cantei desinibido. Foi muito... Porque tanto aconteceu na segunda cantoria, melhor que a primeira. Você treinou antes, sozinho? Não, não. Não, não. Não, se eu treinar na improvisação, eu acho que é uma questão de espiritualidade, né? Você treinar para cantar de repente. É por isso que quando as coisas... Se eu for fazer músicas ensaiadas, com regência, metrônomo, maestro, aquela coisa toda, esperando o músico e o nome do tempo, eu não me dou bem porque eu não tenho hábito. Eu conheço isso aí porque eu conheço um pouco da música mecanizada, da partitura, teoria de música, um pouco. Não tenho. Mas, é, despojado. Eu gosto de cantar sem compromisso disso nem daquilo. Aí a coisa sai, flui. Qual é o lance, qual é o segredo do repente? O camarada lhe dá um moto e você vai, parte agora, bá, 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 qual é o... É tão misterioso que a gente explica sem saber que está explicando, mas consegue. Você viaja, você tem que se desmembrar desse lado, essa formação física que você tem. Você tem que, pelo menos, se dividir com os seus fluidos. Você vai em outro plano. Mas, mas vai em outro plano. Você sai da terceira dimensão tranquilo. Ou sai ou não faz bem. Que poesia não é feita como você quer toda hora, em todo canto. Poesia. Você pode fazer versos, estrofes poéticas. Mas a poesia, verdadeiramente, quando você soa com outras palavras, é outro vocábulo, é outro perfume de palavras. É outra sinfonia, é outra eufonia e sinfonia. Porque a poesia, ele é como um mantra musical. A poesia também tem seu mantra nas suas palavras. Por exemplo, eu sou pássaro livre cantando os sonhos das auroras. Eu trago a luz do amor em boas horas e ofereço a minha musa amada na sinfonia de uma noite em lua nada que a gente não encontra em toda hora. Eu canto o lenitivo do amor, a pétala que nasceu flor para viver o coração da gente. E eu sinto que o coração adora, eu sinto que o coração consente. Essa é a obra pra gente do poeta, que canta as palavras e interpreta que só Deus lhe conhece eternamente. A poesia é por aí. Muito bom. Esse lance. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já lhe ocorreu de você no meio da canta? Aqui já lhe ocorreu comigo, viu? Dá um branco. Na hora da pergunta, o juízo passa, dá uma voada e você... Acontece com o repentiço? Já lhe ocorreu? Comigo já ocorreu. No palco? No palco. Plateia grande? No plateia grande. Aí o cara blá, 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 blá. Aí o tema, eu esqueci do mote. Esqueci do mote. O mote mais fácil do mundo. Aí eu voltei para perguntar, o meu colega falou, eu fui perguntar os jurados. Mas não afetou a minha apresentação não, porque ela foi boa. Mas em todos nós acontece um lapsozinho, um branco. Acontece. É. Você não atinge o alvo, porque dá o branco, né? Mas pode acontecer também de você, mesmo se lembrando do tema, não ter o arremato e não fechar. Não tem, porque o tema, o mote final, quando é o assunto, não. O assunto não tem métrica. Por exemplo, você tem que falar em petróleo, ou falar em petróleo. Fale no roubo brasileiro, no roubo. Você faz. Mas se for um mote, ele é metrificado. Por exemplo, a vida se faz bonita quando tem amor por ela, por exemplo. Você não pode, no final do mote, criar um mote paralelo. Então você perde pontos no congresso de competição. E é, né? É. Então não adianta. Se você esqueceu do mote, ou você vai recorrer a alguém, ou fica por isso. Ali você já sabe que foi prejudicado. Você participou de quantos concursos já? Faz 12 anos que eu deixei de competir. Por quê? Porque cheguei a 322 festivais. Ganhou quantos? 189. É um bocado. É? Você e quem? De dupla? Não foi classificado, não. Só uma vez. De dupla, você e outro... De dupla. Geralmente era você e quem? Ah, eu cantei muito com o Daldete Bandeira, com o Ivanido Villanova. Esse Daldete Bandeira é bom mesmo, como diz? Geraldo, ele é um cantador bom. É um cantador bom. O Ivanido Villanova, Geraldo Amanço, Rogério Menezes, Luciano Leonel, com o Leonardo também, quando eles cantavam de repente, com o Zé Maria, com o Jonas Bezerra, uma série deles. Quem foi seu grande parceiro de cantoria? Na cantoria foi o da Cílio Batista. Foi, né? Que nós demoramos mais. 23 anos de trabalho. A primeira vez que você cantou com ele foi aonde? São Paulo. Em São Paulo? Em São Paulo. Eu morava em São Paulo. Ele cantava primeiro na sua casa, depois você foi se encontrar com ele e cantar em São Paulo. Foi, eu saí de minha casa de Recifinho, fui para Galá e Luiz... Ele fez cantoria na sua casa, você é menino. Otacílio, não. Não foi assim, não? Não, Otacílio não. Otacílio eu conhecia. Ah, então eu pensei que você tinha conhecido Otacílio já... Eu já tinha de profissão, sabe quantos anos? Eu já tinha uns 10 anos de profissão. Ah, tá, tá. Sim, aí em São Paulo você... São Paulo, eu cantei, trabalhei em São Paulo, né? E lá nós nos encontramos... Morou lá? Morei 5 anos. Quantos anos? 5 anos? 5 anos. Tenho dois filhos nascidos lá e um na Paraíba. Certo. E lá nós nos encontramos, ele pediu, chamou para fazer dupla aqui e até... Ele morreu e não cheguei no duplei mais com ninguém não. Eu tenho muita lembrança, eu sonho muito com ele. Só em sonhos bons, né? E é, né? É, eu e Otacílio tem esse privilégio. A família tem o privilégio de sonhar com um colega. Eu sonho muito com eles. E nossos sonhos sempre são em sonhos bons. A gente cantando na alegria, aquela coisa que nós tivemos durante a vida. Você compõe música também? Também. É? Inclusive eu tenho o meu CD agora, 50 anos de cantoria, 50 anos de arte no reino da cantoria. É? Não é o repente, é música popular. É, mas inserido tem algumas coisas que eu cantei no repente, mas esses discos voadores me preocupam demais. Discos voadores? É meu, que o Zé Ramalho gravou, é de minha autoria. Estará nosso Globo desse jeito, do terceiro milênio para frente. Terceiro milênio, o Zé Ramalho gravou, é meu, está no meu CD. Tem o Amor Cósmico, que é a minha música, a minha mega acumulada, né? O Amor Cósmico, o Anjo Bom. Você tem uma certa fixação nessa história do extra-universo, o universo e tal. Eu tenho, eu tenho. Você acredita em disco voador? Mas eu acredito, como Feijão e Fábio, não é coisa. É? Não dá-se o nome de disco voador, né? Mas é porque, na verdade. Mas eu vejo essas entidades maravilhosas, como a Igreja Católica vê como anjos, a ciência vê como ET, extraterrestre, não é? E cada pessoa vê uma entidade diferente. Eu assimilo tudo. Eu acho que o Cosmo é mais povoado do que o que a gente acredita se tem. É lógico. Você é católico, é o quê? Do ponto de vista religioso. Não, eu sou católico, sou cristão. Tenho um cristão espírita. Cristão espírita, né? Eu gosto muito. Mas não há uma contradição aí, não? Não. Só quem faz a contradição é quem vive falando, porque é de uma religião, quer falar de outra. Mas o cristianismo não entende a reencarnação. Mas eu entendo. É? É. Eu entendo. Eu acredito nas duas, que é para não ter problema lá em cima. Sem meses eu acredito na reencarnação e sem meses na ressurreição. Para deixar a brechinha para passar, né? E só rezo uma vez por ano. Só rezo uma vez por ano. Porque eu rezo para todos os santos, uma vez só. Não tem um dia todos os santos? Aí você reza naquele dia. Não tem um dia para todos os santos. Não é essa brincadeira. E também não trabalhar no sábado, porque é tratado, e trabalhar no domingo. Eu descanso para não ter problema. Eu descanso no sábado e no domingo. Ainda dou-lhe a grada a segunda-feira, que é toda ressaca, né? E é, né? Mas aí são brincadeiras que a gente faz durante a vida do show. Mas eu... A espiritualidade do homem, ela é a única. Entre a religiosidade e a espiritualidade. Eu vivo esse drama maravilhoso. E não me canso de dizer que só acho explicação no lado da espiritualidade. O máximo. E Cristo nunca disse que era católico, nem que era igreja universal, né? Ele falou, eu sou espírito. Você naturalmente acredita em Deus, né? Eu sou. O que é Deus para você? Deus. Em poucas palavras que a gente vai já para o intervalo. Eu disse, ah, Deus... Deus, eu não tenho palavras. Eu só tenho uma coisa a lhe dizer. Deus é tudo de bom e de sabedoria, de justiça e de amor e de beleza. Deus, sem ele ou não vivo. A gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouco ele volta, dessa vez, com a Viola em Punho. Até já. Estamos conversando com a Oliveira de Panelas, que agora pegou a Viola e eu quero lhe propor um tema. Pois não. Eu sou de Serraria, terra de Josué da Cruz. Eu sou lá de Serraria, chão de Josué da Cruz. Que é para metrificar mesmo, né? Ah, ótimo. Aí a métrica é minha, né? Ah, ótimo. Eu sou lá de Serraria, chão de Josué da Cruz. Isso. Não é? Manda em brasa. Serraria, terra amada, em tudo que a gente vê. Não me esqueço de você, minha infância iluminada. Josué da Cruz, agrada, fala bem de sua luz. Que hoje está com Jesus e a Santa Virgem Maria. Eu sou lá de Serraria, chão de Josué da Cruz. Bacana. O Hélito é o nome meu, sou grande apresentador. Oliveira é cantador, que com este dom nasceu. Josué é esse, morreu, mas o seu nome traduz. A verdade que produz o astro da poesia. Eu sou lá de Serraria, chão de Josué da Cruz. Bacana. Ótimo. Eu tenho o maior orgulho de ser de Serraria. E Josué da Cruz era um grande... Ele era um cantador extraordinário. Ele está na antologia dos cantadores. Agora, ele está na antologia de Serraria, mas Arara reivindica que Arara era distrito de Serraria. E a câmara municipal de Arara é homenagem a Josué da Cruz. Também existe o violeiro que só vai bem se for zangado. Tem, tem nisso, tem. Pinto Monteiro, primeira zangada. Zangado todo, né? Pinto era um gênio. Se disser, olha, vamos uma coisa leve... Ele não gosta não. Não gosta não. Ele fica... Mas ele tem muito argumento. Nós temos cantadores que cantam somente, são polêmicos. São mais... Uns são mais filósofos, outros são mais poéticos. Você é mais poético, poesia, né? É, eu me sinto mais... Poesia e filosofia, você transa. É, eu transa, eu transa. Ah, eu traduzo bem, não transa não. Transa esse termo não é legal, não. É, eu coloco, coloco, me posiciono muito bem, porque faz parte da minha vivência, né? A poesia e a filosofia, esse trabalho todo, com que eu tenho o meu pão com dignidade, até hoje, eu posso dizer de fronte erguida, a dignidade do homem é uma virtude que o biguete não compra com sua fortuna, não. Pois é, qual é a importância da bagagem cultural no trabalho do repentista? A importância é tão grande, porque hoje, acabar com aquele estereótipo de que cantador era ignorante ou analfabeto, isso não existe mais. Quem ouviu isso pode colocar na sua agenda que hoje os cantadores... A não ser os cantadores, nós temos cantadores que não formam o corpo real da cantoria. Mas a cantoria dos cantadores são produzidos para hoje, tem cachê já programado, trabalham como artista, todos eles têm nível superior, outros são autodidatas, outros estudam bem, poder de informação muito grande. Se não, não vive da arte da cantoria. E você é um cara que, pelo menos dos cantadores que eu conheço, tem uma bagagem cultural bacana. de onde vem, onde você bebe, qual é a sua fonte? Tudo. Tudo que você imagina, eu gosto de ler. Eu leio de tudo, um pouco de antropologia, de sociologia, de filosofia, de química, de física, matemática, de história, religiosidade, né? O que você imaginar, história de trancoso, mentira. Eu fui criado ouvindo história de trancoso, amor à torta... É lindo, uma vida sem uma história de trancoso não é uma vida. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Eu tive esse privilégio. Por isso que eu gosto das lendas, eu adoro as lendas, porque as lendas, todas elas existiram. Se está no espaço, está na nossa mente, se está na mente, está no espaço. Então, nada que se falou até hoje tem que estar no espaço. Lenda das lendas. Quais foram os grandes palcos em que você... Você teve na casa de Roberto Carlos uma vez? Salo Ramos foi quem fez, costurou a nossa amizade com o Roberto Carlos. Com o Roberto. Conta essa historinha aí que é interessante. Doutor Salo, eu ganhei o Congresso Campina Grande e não me deram, né? E Formiga era o jurado e era amigo de Salo Ramos. Dizendo, Salo, a coisa mais linda que eu encontrei no Congresso Campina Grande, foi um festival de cantadores. Aí mostra que aí mostrou. Aí esse que... Aí o doutor Salo sempre disse, e esse que cantou aqui? Dizendo, esse foi o que ficou em segundo lugar tirado. Eu disse, não deram o primeiro graisse aqui não? Não. Então eu vou lá conhecê-lo. Aí veio, que passou dez dias no Hotel Tambaú naquela época, e disse, eu vou lhe pagar o prêmio. Ele deu o triplo, né? Foi mesmo. Aí fiz amizade com eles, vou levar vocês para cantar na minha casa e para cantar para Roberto. Aí nós cantamos. Ele era advogado, era, né? Era advogado, era advogado, advogado de gente poderosa, da Globo, de Ernesto Geisel, da Diz Internacional, do Oxteno e de Roberto. E mais algumas pessoas. E o encontro com o rei? Como é que foi? Foi lá. Na casa dele. Doutor Saulo disse, Roberto, é Roberto que ele tinha vindo dos Estados Unidos, tinha gravado aquele CD dele lá. Aí disse, olha, tem uma cantoria minha, tem dois cantadores nordestinos aqui para sexta-feira à noite, lá em casa, e quero que você vá. Diz, Saulo, eu não posso não, porque eu estou muito cansado. Diz, interessado. Aí Doutor Saulo disse, se você não for, segunda-feira eu não sou mais seu advogado. Aí ele estravençou na base. Aí disse, eu vou lá passar uma horinha, pode passar uma horinha. Aí nós chegamos lá, a gente chegou, alfa romeu vermelho, e o caboclo dele de chácara ficou lá. O leão de chácara. Era na chácara de Santa Mara. Aí ele foi passar uma horinha, sabe que hora saiu de lá? Quatro da manhã, tudo bem, nós tudinhos. Ele tomou uma também? Tomou, agora com o Doutor Saulo, as bebidas, já que ele tinha, o Doutor Saulo era diabético, tinha bebidiazinha especial. Mas só isso que ele bebeu era bom. Chato, naquele momento ele não podia ser. Não, ele cantou até para a gente, ele só lhe foi. Ele cantou o que para vocês? Ele cantou aquele detalhe, tocando violão, disse, eu estou tocando um rim como de ar. Também não toca do rim habituado. É, não é, Doutor? Aí eu disse, aí ele cantou aquela, tira a roupa, meu bem. Não tem? Ele disse, Oliveira, o Roberto, qual foi o momento mais ringo que você achou na sua vez? Quando eu gravei aquela música e lançaram. Eu não sei que danado, ele inventou aqui. Ele mandou me dar, ele disse, pediram até para ele cantar lá. Eu disse, não, Roberto, não canta. Estava você, Saulo Ramos, Otacílio Batista, Roberto Carlos, o que mais? Formiga, Venâncio. Ah, o Doutor Sá convidou 30 pessoas. Foi, né? Do NAIP, né? Do NAIP. É, do NAIP. Da Estírip. É. E fizemos lá. Foi muito bonito. Mas você tinha aquele sonho de conhecer Roberto Carlos? Nada, tinha não, tinha não. As coisas vinha acontecendo. Roberto Carlos estava vendo quem estivesse. Roberto Carlos, o sonho dele veio para aqui. Quando apareceu aqui, Roberto Carlos especial. Ele disse, cadê Oliveira? Ele lembrava de mim. Cadê Oliveira? E eu viajando, né? É, rapaz. Aí passou também o encontro, o encaixe, né? Mas você... O CD, ele com release. Eu tenho um CD dele, um HP com ele no release. Mas eu assisti um programa Roberto Dávila, Conexão Roberto Dávila com Saulo Ramos, e ele disse, olha, eu te vi hoje com Oliveira de Panelas na França. Foi, exatamente. Vai fazer o que na França? Eu fui... Paris. Paris. Eu já estive na França quatro vezes cantando. E lá, a primeira vez que eu vi o Dr. Saulo lá, até com o Saulo José Sarney, era... No Brasil, era o grande homenageado, no Salão de Versalhes, né? O bairro, o Salão do Livro lá. E o Dr. Saulo, quando defende o Dr. Saulo lá. Mas vocês estão aqui, estamos aqui. Era aí o Leonardo Vitorino do Vasco. Vocês foram convidados para quê? Para fazer cinco shows lá na festa do livro. Foi mesmo. A mena do livro. Eu fui chamado pelo diretor, pelo diretor, um ideleto Mizar, que estava lá, morava, foi diretora daqui, e lá indicou, Oliveira de Panelas, e eu chamei o Leonardo Vitorino, porque eu estava assim, ele nem podia ir naquela época. E nós fizemos lá, contei o Dr. Saulo. Aí, pronto, vamos beber, ele na maior alegria, Zé Sarney lá no hotel, e ele doido para dar umas voltas. Zé Sarney, cara. E acontece o seguinte, meu caro. Essas dão umas voltas, quer dizer o quê? Não é o que eu estou pensando, não. Não, 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 não. Era só... Não, 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 não. Eu só sei que o Dr. Saulo é incrível mesmo. Vocês estão vindo para... Virem para o quanto? Ele muito amigo da gente, dá um efeito do tanto. Ele disse, eu vou dar o dobro para vocês ficarem cantando umas coisinhas aqui para nós. E nós ficamos. Eita. Aí, ficou gordo o negócio. Agora, eu quero saber o seguinte, camarada. Tu sobe num palco em Paris, como é que tu canta em francês? Não, cantei em brasileiro. Foi, né? Porque tinha também um... Eles quiserem que entendam, né? Exatamente. Quando o Rolling Stone vim para cá, vai cantar em português? Claro. E o Frank Sinatra, não, eu canto. Eu chamei de baitulha, todo mundo, ninguém entendeu, porque foi bom, né? Aí, mas o espírito de brasilidade, ele aflora quem está lá. Quem está lá fora é que não topa arte, ou a cantoria, ou o forró. Chegando lá, o cara só participa, né? E foi tão bom, foi tão apateótico para nós, que nós fomos aplaudidos efusivamente de pé pela plateia, todo. Então, foi o momento que eu chorei de alegria. Me disseram que a maior coleção do mundo de... Cordel. Cordel, levaram para a França. É de Raymond Cantel. Rapaz, levaram o nosso Cordel. É tudo. Mas ele zela muito mais, né? Zela. E hoje nós temos Rie Lemaire, que é a discípula dele, que trabalha com o Cordel. Também eu fui para Poitiers, com a cidade do estudo. E lá eu fiz também a apresentação. Cantei lá em francês, francês e português. Lá no título Doutora Honoris Causa, da Neu Uefetini. Oliveira, infelizmente estamos chegando ao fim do programa e eu gostaria que você se despedisse com o dedo e lado nessa viola maravilhosa, que eu vou ficar aqui só curtindo. Cantar uma coisinha ou só dedo e lado viola? Não, cantar. Gostei do dedinho de prosa, me causou inspiração. O hélito todo à vontade, eu fiquei de prontidão. Então, dedinho de prosa, o dedinho que a gente entrosa para falar muito mais. Eu vou partir com saudade, porém vou partir em paz. Quando quiser, Oliveira, eu venho a semana inteira. Quinze dias, vem um mês. Para tocar meu repente e para falar para vocês. Obrigado, meus amigos. Estou repleto de emoção. Para todos deixo um abraço a todos que aqui estão. Um abraço de poesia, de paz e muita alegria. Nascida do coração. E nós ficamos por aqui. E nós ficamos por aqui.